Antes de iniciarmos os tópicos, é importante frisarmos dois pontos. Primeiro, essa divisão é meramente didática, tendo em vista sua existência em vários momentos da história das punições, não se tratando de uma progressão sistemática. Segundo, ao falarmos das penas nas fases da vingança, estamos apenas tratando do caráter finalístico como forma de intimidação e retribuição ao mal praticado pelo indivíduo, limitado apenas às crenças e costumes antigos, sem qualquer intenção de justiça. Diferentemente do que temos hoje, onde em grande parte das legislações penais, a pena atende a um caráter pedagógico e retributivo, observando vários princípios como o da proporcionalidade, o da legalidade, onde a pena deve estar prevista antes da prática do crime, assim como o próprio crime. Ideias estas que surgiram a partir do século XVIII com a filosofia iluminista. Mas isso é assunto para outro vídeo. Vamos a Vingança Divina, Vingança Privada e Vingança Pública Vingança Divina É comum nos dias de hoje termos a convicta noção de que os ventos, o inverno, a chuva, os raios, a seca, etc. serem fenômenos naturais. No entanto, os seres humanos primitivos não tinham esse entendimento. Para eles, esses fenômenos, na verdade, eram provocados por divindades com poderes infinitos e sobrenaturais. Os tótens Mas o que eram os tótens? De forma simples, tótem era aquilo ou algo venerado pelas tribos antigas. Poderia ser um animal, um objeto ou até mesmo um fenômeno da natureza, como a chuva e as águas. Caracterizando-se como o protetor dos povos antigos, rodeados por superstição e magia. Por meio dos tótens, os ancestrais adquiriam a proteção. E com isso, surgiam os tabus, que eram determinadas proibições relacionadas ao tótem. Por exemplo, se o tótem fosse representado por um animal, esse animal jamais poderia ser comido ou morto. Pelo fato de as leis que guiavam esses povos terem uma origem essencialmente divina, a violação delas se tornava uma afronta a essas divindades. Então, punia-se em frator para acalmar os deuses e também para purificar o grupo novamente. O castigo consistia num sacrifício de sua vida. Castigava-se com rigor e crueldade. Um castigo tão grande quanto a importância do deus ofendido. O intuito era amenizar a ira da divindade e ter de volta sua proteção. Outra medida punitiva comum era a expulsão do infrator, pois ele se tornara indigno de continuar na comunidade, e sua permanência no grupo desagradava os deuses. Vingança privada A fase da vingança privada surge muito em decorrência do crescimento exponencial dos grupos e da complexidade social desse crescimento. A vingança era em relação ao grupo, e não somente sobre um indivíduo, uma vez que o infrator ofendia não somente a vítima, mas a comunidade inteira. Com isso, se tinha a lei do mais forte, onde a vítima ou alguém de sua comunidade detinha o direito de punir o agressor, fazendo justiça pelas próprias mãos. Daí o termo vingança de sangue. Na grande maioria das vezes, o excesso de punição era cruel e sem limites, e com isso criava-se um ódio imensurável entre os grupos, dando origem a guerras intermináveis. Não havia aquilo que hoje nós entendemos como proporcionalidade entre infração e pena. Em grande parte das vezes, a vingança recaía sobre crianças, pessoas doentes, familiares do agressor, sobre seus bens, sua casa, seus animais, etc. No entanto, para amenizar a dizimação dos grupos, surge a lei de Italião, do latim Thales, ou seja, tal qual. No Levítico, um dos primeiros livros da Bíblia diz Olho por olho, dente por dente, assim como feriu o outro, deixando defeituoso, assim também será ferido. Em êxito, Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura. Aqui, por mais cruel que possa parecer, temos uma manifestação inicial do princípio da proporcionalidade, por tratar-se de modo igual, infrator e vítima. Esse entendimento, também foi acolhido pelo Código de Amurabi. Vejamos. Se alguém bate numa mulher livre, e a faz abortar, deverá pagar 10 ciclos pelo feto. Se essa mulher morre, então deverá matar o filho dele. Como era de se saber, isso não bastava, e como consequência, as populações iam ficando cada vez mais deformadas. Foi então que surgiu o sistema da composição. Nesse sistema, o agressor e a vítima, ou seus familiares, entravam em um acordo. Um valor era estipulado a fim de reparar o dano. Dessa forma, não havia castigo. Leis Mosaicas. Se um homem furtar um boi, ou um carneiro, e o matar, ou vender, pagará 5 bois pelo boi, e 4 carneiros pelo carneiro. Como podemos ver, a composição foi um dos primeiros entendimentos que se teve de responsabilidade civil, bem como das penas pecuniárias, no direito penal. Vingança Pública. Com a sociedade um pouco mais evoluída e organizada, o Estado tomou para si o poder e o dever de manter a ordem, a segurança e a paz social, conferindo às autoridades do Estado o direito de punir o infrator em nome da coletividade. Tem-se o Estado aqui como um único poder, seja ele chefe de uma comunidade, clã, ou um soberano das dinastias da época. O rei. As vítimas não precisavam fazer justiça pelas próprias mãos. A função primária dessa fase era a manutenção do Estado, assim como a existência do próprio soberano, tendo a punição como um meio de intimidação. As penas ainda tinham um caráter cruel e desumano. O soberano determinava o que punir, quem punir e como punir, e ninguém poderia ir contra essas determinações. Caso contrário, poderia ter o mesmo destino de punição. Como já dito, nessa época, as penas ainda tinham um aspecto cruel e intimidatório, tendo como exemplos o escortejamento, a fogueira, a decapitação, a forca, os castigos corporais e amputações, a roda, entre outros. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal. Até mais! Tchau! 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 Tchau, tchau.